Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de desenvolvimento guiado por tipos. Eu sou o professor Fabrício Olivetti. Emílio Francisco Emi. Somos docentes da UFABC, da Universidade Federal da BC, e esse aqui vai ser um curso de extensão, que é um curso que a gente oferece para toda a comunidade externa, a universidade, né? Então, é um curso aberto a todos e que a gente faz de uma monta, de uma maneira que todos possam acompanhar e aproveitar um pouquinho do gosto da universidade. Como curiosidade, esse é um curso que é uma versão reduzida de uma disciplina de graduação que a gente vai ter a partir do próximo ano, com o mesmo nome, né? Só que muito mais completa, dado o tempo que a gente vai ter para passar o curso. Então, esse em particular vai ser um curso de 12 horas, que a gente vai ofertar através de vídeos pré-gravados, né? Então, durante essa semana, vocês vão poder assistir através do nosso canal, o UFABC Hall. A gente vai disponibilizando parte dos vídeos, uma certa quantidade de vídeos por dia, então, cerca de duas horas por dia, durante duas semanas, até completar todo o conteúdo do curso, né? E aqui na telinha eu estou mostrando a nossa página, onde a gente vai ter o conteúdo, né? Não deixem de entrar aqui no Discord do nosso servidor, né? Para que a gente... Esse servidor, ele comporta não só o pessoal que tem feito graduação, as disciplinas de graduação relacionadas à programação funcional, como outros cursos de extensão que a gente já ofertou, e vai ofertar, né? Como introdução à programação em RASC, ou teoria das categorias, estrutura de dados funcionais, e agora esse, que é o desenvolvimento orientado a tipos, né? Então, você entrando aqui na página e clicando aqui em curso, tem todas as instruções e a descrição e objetivos do curso, né? Então, novamente, repetindo, a gente vai, durante essas próximas semanas, todo dia, colocar cerca de duas horas de conteúdo em formato de vídeo. Eventualmente, a gente vai conversar com vocês via Discord, para escolher uma data para a gente fazer uma aula online, para tirar dúvidas, bater um papo, né? Até ver se, ah, eu gostaria de mais algum conteúdo extra, etc., né? E também para comentar sobre as atividades, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre... da página do curso, não, spoiler. Então, até o momento, a gente tem isso daqui, né? Temos a introdução, tipos e polimorfismos, tipos de dados algébricos, depois a gente vai falar sobre types, kinds e sortes, expandir os tipos de dados algébricos para os tipos de dados algébricos generalizados, ou gadgets, e, finalmente, a gente conclui com type families. Então, a gente vai cobrir uma boa parte do que é possível fazer em Haskell, em relação ao desenvolvimento orientado a tipos, mas, ainda assim, vão ficar faltando alguns pontos que não vai dar tempo da gente cobrir nesse curso. Mas, de qualquer forma, assim que a gente construir o material do restante do conteúdo para a disciplina de graduação, a gente vai disponibilizar nessa página também, né? Emílio, você quer comentar um pouquinho sobre as atividades para a nota? Certo. Então, a gente vai ter, ao final de cada semana, são duas semanas de curso, né? Então, ao final de cada semana, a gente vai disponibilizar para vocês uma lista de exercícios. Essa lista vai estar aberta a todos os interessados, não só os inscritos, né? Uma coisa que o Fabrício acabou não comentando. Você não precisa estar inscrito para acompanhar o curso. A gente vai colocar os vídeos no YouTube, vocês vão ter os links no Discord com acesso a tudo, né? Mas aí, para aqueles que querem seguir o curso e precisam de um certificado, essas listas de exercícios que a gente vai lançar no final de cada semana, a gente vai divulgar, e aí vocês vão ter um prazo, um prazo tranquilo, não vai ser um prazo apertado, para que vocês façam esse exercício e enviem para a gente as instruções de como vai ser feito isso, a gente vai divulgar no Discord. E aí a gente vai pegar e vai corrigir esses exercícios, e aí aqueles que fizeram esse exercício e se entregarem no prazo, vão ter um certificado emitido pela UFABC de participação. O Fabrício comentou, tem alguns pontos aqui que não vai dar tempo, a gente tem pouco tempo, né, para cobrir, então, talvez os tópicos que sejam mais importantes, que acabaram ficando de fora, sejam tipos dependentes, né, e eventualmente tipos refinados, tipos líquidos, que não deu tempo realmente da gente, a gente tem oficialmente 12 horas para esse curso, né, os vídeos todos talvez passem um pouquinho desse tempo, mas a gente tem oficialmente 12 horas, então não dá para colocar tudo no curso só. Eventualmente, dependendo de como for a aceitação, quem sabe a gente faz uma versão 2 desse curso, com o complemento desse material. E, bom, espero que vocês gostem, acho que como a apresentação do curso é isso, menos que o Fabrício tenha algum outro comentário, bem-vindos, espero que vocês gostem, aproveitem, e a gente está sempre à disposição no Discord para responder dúvidas, questões, e para receber também críticas, né, para melhorar o nosso curso. Até. Então, esperamos vocês lá no Discord para bater um papo. Até. Até.